A equipe de reportagem da TV Cidade de Presidente Dutra recebeu uma denúncia sobre um poste que está muito inclinado, ameaçando cair na Praça Antônio Dino. Para nossa surpresa, este mesmo poste já foi alvo de outras matérias produzidas por esta mesma emissora. E os moradores daquela localidade pedem que a CEMAR tome providências e regularize essa situação, pois o poste, a cada dia que se passa, se inclina mais ainda, correndo risco de cair sobre as casas, pessoas que passam pelo local ou até mesmo em cima de algum veículo, causando algum acidente, podendo assim fazer vítimas. Qualquer momento, qualquer hora, esse poste pode cair. A gente reclama, já reclamamos algumas vezes, já pedimos para alguém vir fazer uma filmagem aqui, então vocês agora vieram, parabéns. Porque isso aqui está um perigo, não é só para mim, é para a população. Vai passando, quem for passando na rua, pode ser eu, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser qualquer uma pessoa. E aqui, nessa casa aqui, tem muita criança aqui, tem três crianças pequenas, brincam sempre aqui. Imagine se esse poste cair, como é que vai ficar? O problema que vai ser para a Semar, a gente está pedindo para eles tomarem uma providência antes que aconteça o pior, porque se Deus defende esse poste cair, ele vai cair em cima de alguma residência, ele vai cair em cima de alguma coisa. Então, o problema vai ser pior para a Semar, mas eles não estão tomando uma providência. Segundo os moradores, foi feito um trabalho paliativo, mas não resolveu o problema. Porque eles vieram, outro dia que vieram aqui, trocaram esse poste, ficou pior. Porque quando tinha outro, ele era torto, mas era menos. Mas agora não, cada dia fica pior, entorta, cada vez mais ele entorta, está rachado aí, como você está vendo, certo? Então, a gente pede que alguém tome uma providência, porque não pode ficar assim. Que Deus a defender, ele caia, vai prejudicar muita gente. Imagine só o tamanho do problema. Que chega a matar uma pessoa, e aí, como é que vai ser? Então, acho bom que alguém tome uma providência e venham tomar providência, venham trocar esse poste, porque a conversa deles é, não tem problema, não tem problema. Como que não tem problema, moço? Cada dia esse poste está entortando mais. E quando chegar a chuva, que está já caindo o inverno de novo, como é que a gente vai ficar? Eu moro aqui nessa rua também. É como mora muita gente aqui. Todo mundo reclama, mas não sei. Não sei para que a gente vai recorrer. Então, tem que ser uma pessoa que tome uma providência. Não deixe que aconteça o pior, por favor. Tome uma providência.